Nos meses mais frios do ano, um fenômeno natural movimenta aqui o litoral do Paraná. É a temporada da tainha. É quando os cardumes procuram a praia porque as águas são mais aquecidas. É aí que acontece a pesca artesanal. E você sabe preparar uma tainha? É o que a gente vai ensinar hoje no Paraná História e Sabores. Nós estamos no município de Pontal do Paraná, aqui no balneário de Pontal do Sul. Lá ao fundo a gente vê a Ilha do Mel. Aqui é um dos principais pontos de embarque para quem quer fazer o passeio lá na Ilha do Mel. E é aqui também, em uma área de preservação ambiental, toda essa área aqui é de preservação ambiental, que os pescadores acampam durante a temporada de pesca da tainha. Aqui ficam as barracas e eles ficam de olho lá, no mar. O pessoal fica de olho quando os cardumes chegam para ir correndo, dar o lanço e fazer a pesca artesanal. Então, gente, o pessoal fica assim, ó, nas barracas aqui, bem na beira da praia. Daqui da barraca onde a gente está, o pessoal fica de olho lá. Quando o observador lá... Como é que é o nome do observador? O olheiro. Quando o olheiro lá dá o apito que ele avistou o cardume da tainha, sai todo mundo correndo em direção ao mar para fazer o lanço, que a gente vai explicar depois o que é o lanço. Mas eu quero conversar com essas moças que estão aqui na cabana, na barraca, aqui protegidas desse dia chuvoso que está aqui. E para vocês me contarem um pouco como é que é a rotina de vocês. Eu sei que vocês estão acampadas aqui desde o começo de maio. Desde 10 de maio. Como é que é essa rotina de vir para cá para a pesca da tainha? Eu mesmo, como tenho criança pequena, eu saio de casa às 5h30 da manhã. Daí a gente chega aqui, porque o espia pode mandar dar lanço às 5h30, 6h. A manhã está escura ainda, ele já pode mandar a gente dar um lanço. Mas não tem hora. A tainha vem de madrugada também? Não tem horário. Para nós é melhor de madrugada que não tem movimento de pessoas na praia, né? É melhor para nós. E daí quando vem o aviso que tem cardume de tainha lá, o que acontece? Os espiões que ficam lá em cima do mocho lá, eles fazem sinal. Daí os rapazes da canoa, eles vão tudo correndo. Sai tudo na louca. Do jeito que está dormindo ali, o pessoal acorda e já sai correndo na praia. E vai nessa água gelada? É, vai na água gelada. Aí eles já fazem o cerco do lanço e a gente já puxa na praia mesmo. Agora, quando a gente estava chegando, o pessoal estava dando um lanço. Foi bem na hora que a gente estava chegando e o pessoal estava tudo correndo, entrando no mar para pegar os peixes. E é sempre assim, não tem rotina. É sempre assim, não tem rotina, não tem horário. Não tem sol, não tem chuva. Hoje está chuva, está frio. Dona Rose, me conta aqui. Chuva e frio assim é o que a tainha gosta? É, a tainha gosta de tempo ruim, né? Chuvoso, vento. E para ela dar assim, quando está o sol bem quente, precisa ter muita tainha na costa. Que nós falamos costa, é para lá. Porque elas ficam pulando assim, para lá e para cá. Aí a gente sabe que tem peixe, né? Como agora. Agora, ontem nós soubemos que tinha peixe para lá. Anteontem nós matemos, matemos duzentos e poucos peixes ainda de lá. Mas é assim, é correria, tem vezes que a gente não come, porque não dá tempo de fazer. Quando a gente dá um lanço de peixe grande cedo, a gente não almoça, não nada. Sai, sai na louca. E a senhora tem quanto tempo já, dona Rose, assim, dessa rotina? De todo ano vir para cá, acampar e fazer essa pescaria artesanal? Faz muitos anos. Só aqui, neste ponto, porque eu desde que cresci nem trabalhei quase fora. Só na pesca e pagando pesca, para hoje eu estava aposentado. Tudo pela pesca. Só aqui, neste ponto, nós estávamos 25 anos. E a senhora falou que está aposentada, mas a senhora faz o que aqui no acampamento? Trabalho. Trabalho? Trabalho, trabalho. Eu me aposentei por idade, né? Não me aposentei por invalidez, por tempo de serviço, que é a pesca. A senhora fala que trabalha, o trabalho da senhora é o que exatamente aqui? Vai lá recolher o peixe? Já, puxa a rede, recolher o peixe, puxa a canoa, ajudar em tudo quanto tem direito. E aqui vocês vendem o peixe aqui também ou vendem para outras pessoas? Como é que funciona? Quando tem bastante peixe, as empresas de fora vêm buscar. E quando é pouco, daí eles dividem cada um o seu e cada um faz o seu que quer. Seca, põe no fumeiro, dá, vende. É assim a rotina da gente. E a senhora sabe fazer a cambira também? A cambira é como se fosse uma tainha defumada. É um prato típico aqui, caissara, né? A senhora faz a cambira também? Nós todos sabemos fazer, mas quem tem essa profissão mesmo aqui todo ano é a minha filha. A Claudilene, ela faz muita cambira durante o tempo que nós estamos aqui e vende bem também. Vende bastante. Porque tudo que é por aí, até por Paranaguá, por toda a parte que sabe que ela vende cambira seca, eles vêm para fazer esse prato gostoso. Mas a senhora deve ter muita receita de tainha aí, escondida, né? Ah, tainha assada, tainha ensopada, tainha no espeto, que é o melhor, gostoso. Qual que é a sua preferida? No espeto. No espeto. E o temperinho dela, como é que é? Ah, o temperinho do espeto é só com sal. A tainha já é muito saborosa, né? Já. Ela é boa de qualquer jeito, né? E rola uma tainha aí no espeto pra gente ver como é que a senhora faz? Hoje acho que não. Não, porque eles só vão dividir a tarde, depois que eles puxam a canoa, aí que eles vão dividir o peixe. E daí o almoço, a refeição é a tainha no espeto? O almoço, a refeição a gente nem come quase tainha, mulher, porque come uma vez, duas vezes em julho, a gente não come mais. Não, não. Hoje mesmo à tarde eu vou assar uma pra ela, que essa aí é variada por peixe. O prato dele, vou. Vou preparar uma pra levar de noite pra ela. Mas é assim, a vida da gente, a rotina da gente é essa, dia todo dia. O Paulo é pescador, é um dos pescadores que ficam aqui acampados. Paulo, vocês são em quantos pescadores aqui? É um grupo de pescadores, né? Somos, acho que uns... acho que são uns 18, né? 18, 20. É, somos 18 pessoas que pegam tipo a parte da rede, assim, né? Que são uns quinhueiros que eles chamam. E como é que é dividida, como é que são divididas as funções aqui entre os pescadores? Ah, tem o grandão, que é o espia lá, que ele olha o peixe, daí ele manda lá, a gente fica ali sentadinho no banco ali, olhando a hora que ele mandou, daí o pessoal que é do remo aqui, que são os homens ali, o tipo, eu, o Maurício, o Alisson, o Dani, daí a gente reveza, pra não ficar pesado toda hora, pra uma pessoa ficar remando toda hora, daí a gente reveza um pouquinho. Daí a gente sai no remo aqui, a gente sai e acompanha ele. Quando ele chegar passando a canoa, estiver passando do espia, do grandão lá, que é o espia, daí a gente começa a fechar o lanço já. É uma canoa que sai pra cada lado? Não, não, só uma, opa, só uma canoa que dá a volta aqui, só. Ela dá a volta no cardume e vai... Dá a volta no cardume e volta na praia de novo, daí a gente puxa pra praia daí. Daí o restante do pessoal que tá na praia vai ajudando a puxar a rede. Aí vem a mulherada e puxam a rede pra terra daí. Não tem frio, não tem chuva, não tem nada, né? Ah, não tem nada. E a tainha, quanto mais frio, daí que ela vem mesmo. Hoje, por exemplo, tá um dia bom pra pegar a tainha? Tá um dia bom, se fosse, sei, mais, tipo, mais pra trás aí, que foi a época mais forte dela, vinha mais tainha ainda, que agora já tá no final já, daí agora que chegou o inverno também, né? Mas já tá no final, já bateu a corrida grande dela já. Você tem noção de quantas tainhas vocês pegaram aqui esse ano? Ah, a gente pegou mais de umas... Ah, foi mais de 10 mil tem, eu acho, né? Mais, né? Mais de 10 mil tem. E aqui no litoral do Paraná, a gente tá em um ponto de pesca, né? Mas tem vários outros, você sabe de que são os outros? Tem o ponto do Ideval, fica mais pra trás aqui, daí tem o Josias, que colocou um ponto aqui também, aí tem o, acho que o Alemão lá em cima, lá, que é o antigo Ayrton, falecido Ayrton. Mas além aqui de Pontal do Sul, também tem na Ilha do Mel, tem... onde mais? Qual outras praias que você sabe? Tem na Ilha do Mel, no Farol, bem pertinho do Farol ali, tem um ponto ali, tem uma no Miguel, tem uma acho que na Ponta Oeste, se não me engano, e tem no Maciel, tem uma aqui no começo, aqui perto da Marinha, na Ponta do Poço, e tem uma mais pra lá, que só vai de barco mesmo ali. É só os pescadores de lá mesmo pra ir. Aliás, eu vou contar um segredo pra vocês, que o ano passado a gente esteve na Ilha do Mel, que tem o Festival da Tainha lá também, né? Tem na Ilha do Mel, Guaratuba, vários pontos, Paranaguá. E o ano passado a gente foi pra Ilha do Mel, pra cobrir a pesca da tainha, tava um dia lindo, um sol lindo, nossa, vai dar imagens lindas, a gente foi, todo mundo bem empolgado pra lá. A gente chegou lá, não deu nenhum lanço da tainha, tava calor, tinha sol, que tainha, que nada, né? É assim mesmo. É, quando tem muito sol, a tainha não costuma vir, ela vem mais quando é tipo assim, ó, quanto mais chuvoso, daí que ela vem mesmo. Hoje a gente saiu cedinho de Curitiba, né? Uma chuva, um frio, aí todo mundo pensa, meu, será que vai dar essa reportagem? Quando a gente chegou aqui, o pessoal tava dando lanço já pra tirar a tainha. É, já tinham dado já, né? É assim mesmo. É assim mesmo, é. Quanto mais chuva, mais frio, mais tainha vem. Ô, Céu Daniel, já conseguiu descansar do lanço ali? Eu vi que o senhor tava no mar, tavam tirando peixe ali, é trabalho, hein? Bom dia, né? É o seguinte, é que a correria ali acontece, ainda mais no dia de hoje, sim, que ele tá gripado, né? Por causa, devido à correria, chuva direto, tô com bastante tosse, né? Fica complicado até, às vezes, a gente cair no mar, né? E a água é gelada, né? A gente faz de tudo pra pegar os cardumes, não podem perder, né? Há quantos dias já vocês estão acampados aí? A gente acha que tá desde maio aqui. Maio, junho, é, desde maio. Começo de, meio do mês de maio, mais ou menos, a gente veio pra cá, né? Primeiro tivemos que arrumar as redes, a parte dos entralhes da rede, o perfil da rede, que tem todos os detalhezinhos pra gente, sempre antes de começar a pesca da tainha, a gente tem que fazer, né? Porque se for com a rede mal feita, acaba perdendo. Mas pra montar o equipamento, o acampamento aqui, pra montar, vocês precisam ter uma autorização, né? Sim, sim. O pessoal aí da associação tem que ter uma permissão, eu acho que é da União, junto com a Prefeitura, né? Que fornecem esse alvará pra gente, pra liberar a parte da restinga, o pessoal fazer as barracas. Porque aqui é uma área que não pode ter nenhum tipo de edificação, nenhuma casa, nada. É só nesse período da pesca da tainha, né? É, o pessoal, inclusive até há alguns tempos atrás aí, o pessoal que vinha de turismo, podiam acampar à vontade, ficavam aí meses, né, acampado. Hoje em dia não pode mais, né? Porque o pessoal não deixa, o pessoal do meio ambiente não deixa mesmo. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar porque se não cuidar, nem tainha não vem mais pra cá. Tem que ter um patrimônio dos pescadores, né? Se o pescador mesmo ele destruir, não tem como depois. Agora me conta como é que tá a pesca da tainha nesse ano aí, porque o frio demorou pra chegar, né? E a tainha precisa do frio, da chuva. Graças a Deus, a gente foi contemplado aí com dois cardumes bons, né? Conseguimos retirar dois cardumes bons do mar, foi o que adiantou um pouco a vida dos pescadores também, porque a gente tava achando que até que nem vinham mais peixe, né? Porque a gente via a notícia de Santa Catarina, a Rio Grande, esses lados todos, o pessoal, todo mundo pegando peixe, até a história de São Paulo, a tainha foi com fartura esse ano, né? E a gente aqui tava na miúda, esperando aí. Graças a Deus, esse final de mês aí, de junho aí, deu pra gente pegar, acho que seis, sete mil peixes num dia. Antes a gente pegou também, acho que uns três, quatro mil peixes. Deu pra fazer uma pescaria boa ainda, assim mesmo. E esse peixe todo vai pra onde? E esse peixe aí, ele é espalhado, né? Tem um comprador, que ele é de Matinhos, e ele compra aqui o litoral todo. Então ele leva aí, num dia só da gente, ele levou doze toneladas de peixe, ele levou daqui. E tá tendo muito festival também da tainha, né? Tem na Ilha do Mel, tem em Guaratuba, aqui em Matinhos, Paranaguá. Não sei se aqui em Pontal vai ter, né? Porque aqui em Pontal é a última praia, né? O pessoal quase não valoriza muito as brincadeiras, assim, de cultura, né? Mas eu acho que vai ter uma brincadeirinha, assim, pro pessoal local, né? A Ilha do Mel faz a parte dela lá, que é pro Paranaguá, né? Deve ter aí, Xangrilá, Matinhos, talvez tenha, né? Esse ano aí. Mas esses festivais também da tainha são importantes pros pescadores, né? Dá uma motivada aí. Com certeza, é muito bom, né? Atrai bastante turismo também, né? O pessoal vem conhecer a cultura do pescador na praia. Tem muita gente que vem aqui comprar direto aqui do pescador, né? E atrair também um dinheirinho pro pessoal, né? Se a gente for vender direto, assim, pras empresas que compram o pescado, eles pagam muito barato pra gente, né? Vocês são a dupla que fica só de olho no mar? Aham, estamos nós dois ali. Quando um cansa ali, dá uma descansada, o outro fica ali. Sei. E como é que vocês conseguem enxergar quando tem um cardume? Porque o mar tá super agitado, né? E eu não vejo nada. Eu não faço a menor ideia de quando tem tainha e quando não tem tainha. E qual que é o segredo pra saber que tá um cardume chegando? Então, quando é cardume, quando a água tá bem limpa, ele parece. Ele dá uma diferença, a cor na água, sabe? Ele fica uma água meio amarelada, assim. E às vezes ele pula, vem pulando também. Sei. Isso. E daí é assim que a gente enxerga eles. E muitos vêm fazendo os vanjeiros dela mesmo no mar, assim. Faz as ondinhas dela e a gente já sabe que é ela que tá vindo ali. Esse lanço que a gente chegou, que o pessoal tava dando ali no lanço, como é que foi que o senhor avistou? Me conta como é que foi tudo. Viu lá, ela assustou-se, assim. Acho que ele viu a gente ali em cima, daí ela assustou-se, daí eu vi que ela veio pra... Sentindo a canoa da rede, a gente tomando cercada aí. Que a gente tá indo pro lanço daí. E como é que é o sinal que vocês fazem pra eles? Pra avisar? É um apito ou é o quê? Às vezes eu... Hoje, esse ano, não tem apito. Um ano passado, outra vez tinha, né? Eu lembro que eu gravei uns anos atrás, vocês davam uma apitada ali. Você vê que eu tinha uma capa alaranjada e tinha um apito na cordinha. Agora, a gente grita lá pros caras, eles tão ali, já saem correndo já. Fazem o sinal que é pra sair, já saem correndo ali. Então, vamos ver até a tarde aí, quantos lanços nós vamos mandar. Nós demos um até agora. Acho que tem umas 10 tainhas ali, mais ou menos ali. Mas acho que até a tarde ali não aparece mais umas ainda. Uma curiosidade, seu Oda, que a gente quando tava chegando, viu o pessoal fazendo o lanço ali, e tinha atrás da rede, tinha os botos. Tem muito boto por aqui? Tem bastante. Tem bastante boto. Mas ele sabe, quando a gente vai dar o arredado assim, pra cercar a tainha, ele sabe que é a tainha, que a gente vai cercar, ele fica na espera. Saiu da rede, ele já pega. Ah, ele vem atrás do cardu, hein? É, ele espera sair da rede, ele já pega. Fica mais fácil de pegar, né? Então, vocês convivem com eles, assim, é uma amizade entre vocês. Isso, eles ficam diretão, hein? A gente vê ele andando na beirada, já sabe que a tainha vai aparecer, porque ele sabe que tem tainha perto, né? Daí, a gente já fica na espera ali. Então, tá bom. Pra gente encerrar, seu Oda, me conta como que o senhor gosta de comer a tainha, que o nosso programa é de comida, né? De gastronomia, de sabores. Como que o senhor gosta de comer a tainha? Ou já enjoou? Na verdade, a gente não enjoa da tainha, sabe? Porque é dois meses de tainha no ano, então não dá pra enjoar, né? A gente come ela assada, tipo ensopada, assim, frita. A tainha, do tipo que fizer, é bom. E tem a ova também, que o pessoal gosta, né? O senhor gosta? Aham, também uma ova cozida é bom também. Eu não resisti à tentação e eu pedi pra dona Rose preparar uma tainha pra gente, que é do jeito que eles fazem aqui. Que em casa a gente bota tempero e não sei o quê, inventa moda, mas aqui não, aqui é o sistema bruto, é o jeito artesanal que eles fazem aqui para os pescadores. Dona Rose, a senhora preparou pra gente essa tainha, então como é que a senhora faz? Preparei, a gente só limpa a tainha, daí retalha ela, como a gente chama, e salga com sal cru, sem tempero, e põe no espeto e assa ali. É o melhor jeito que nós temos pra comer aqui. E dentro não vai nada? Não vai nenhuma alfavaca, uma cebola, nada? Você não tira o sabor da tainha. O cheiro que a gente põe, que a alfavaca é uma coisa muito cheirosa, aí tira o gosto, fica só o gosto do tempero. Então assim, a gente só come sozinho, que daí o gosto dela mesmo. A senhora, cozinheira tradicional daqui, essa é a sua receita? Essa é a nossa receita. Minha não, nossa. Todo mundo faz assim? Todo mundo faz assim. E a brasa tem que ser bem forte? A brasa tem que ser, como tá ali, ó, bastante brasa, pra não deixar ela ficar crua. E quanto tempo a tainha fica pronta? Ah, demora ali, como que tá ali, vai demorar quase uma hora assando, porque ela vai assando aos poucos, né? Pra ficar bem assadinha. Nessa aí tem o quê? Um quilo e meio por aí? Não, tem mais de um quilo, mas não tem um quilo e meio, um quilo e duzentos por aí. Uma hora fica pronta? Fica pronta. Eu vou fazer lá em casa, hein? Vamos ver se eu vou acertar. Isso, faça mesmo. Faça como você tá vendo aqui, é o que eu tô falando pra você, limpa a tainha e coloca no espeto. Você não tem churrasqueira? Sim. Coloca o carvão ali, quando o carvão tiver só a brasa igual aqui, você coloca ali. Fica do mesmo jeito, só com sal. Com tempero não, porque já é gostoso, sem tempero. Tá aí, gente, receita tradicional de quem sabe o que tá falando. É verdade, essa é a nossa tradição. E daqui do acampamento na praia, a gente vai agora pra cozinha, porque a gente vai ensinar pra vocês outras formas de preparo de uma tainha deliciosa. Não saia daí, que a gente volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Paraná História e Sabores e de lá da praia, a gente veio pra cá, pra Pousada Guaricana, que fica no Balneário Grajaú. E por que a gente veio pra cá? Porque aqui, no restaurante da pousada, foi produzido um prato vencedor do Festival de Gastronomia Caissara, que é um festival muito legal, realizado aqui em Pontal do Paraná. Quem tá comigo aqui é a chefe de cozinha, Maria Fernanda, e diz que ela prepara delícias com frutos do mar e também com churrasco. É isso mesmo, Maria Fernanda? É isso mesmo. Diz que você é especialista em churrasco. É, que foi uma das profissões, assim, que eu mais me animei, né? Que é a gastronomia ancestral, né? Eu comecei com o açougue e daí eu fui pra área do churrasco. Tá. Vamos falar de tainha, então? Que a gente foi lá, acompanhou o pessoal pescando, como você faz, né? Que você vai descobrir a origem do peixe, como é que é a pesca, como é que ele chega até a mesa. A gente foi lá. E agora você vai ensinar algumas formas de fazer, de preparar a tainha. Eu separei três técnicas, né? A gente vai fazer a tainha recheada comum, né? A gente vai fazer o peixe pizza, né? E a gente vai fazer o filezinho assado. Agora tem essa nova onda da gastronomia, dessa galera nova, do churrasco, eles fazem um surf and turf. Então é uma mistura, que a gente usa o defumado suíno ou bovino com frutos do mar. Então aqui a gente vai encontrar o camarão misturado com o bacon. É, tem interação de bacon. Isso, exatamente. Então assim, a gente vai achar as ovas, camarão, o bacon, cebola, né? Aí vai do gosto também do pessoal de casa. E a farinha é a farinha de milho? Farinha de milho amarela. Mas cada um também pode rechear como quiser, né? Sim, sim, o gosto de cada um. Aqui a gente não precisa de muito, só cortar o fiozinho. Esse tempero a gente usou um pouquinho do alho, que eu passo ela na carne do peixe. Eu uso um pouquinho do sal de parrilha, de chimichurri, pode ser, ou o que o pessoal gostar. Hoje em dia tem bastante sais, assim, de parrilha, né? Então eu gosto bastante de usar esse tipo de sal, sabe? Então é só o alho, o sal de parrilha e um leve toque de limão. O que que acontece? O limão, eu prefiro jogar ele na hora, né? O limão, ele faz um processo de cozimento a frio na carne de peixe. A brasa, então, funciona o seguinte, você colocando a tua mão, se você não sentir ela em cinco segundos, é que ela tá boa pra você colocar o peixe. Eu gosto bastante de usar o azeite, assim, nos assados, no fruto do mar, eu acho que é uma combinação perfeita. O peixe pizza. A gente começa, eu sempre começo colocando, eu temperei ele, né? Com o alho, com o sal, que eu sempre uso, o salzinho de parrilha, né? Eu gosto, pessoal, de colocar um pouquinho de chimichurri seco. É aquele desidratado que você compra... Exatamente. E o limãozinho... Só no final? Só no final, né? Agora a gente vai colocar o recheio do peixe pizza. Então eu começo colocando o pimentão, né? Eu coloco um pouco do pimentão amarelo. Um pouco do pimentão vermelho. A cebola roxa, a gente come com os olhos, né? Apresentação, primeiramente. E eu uso também as alcaparras. E eu finalizo com um cheirinho verde, né? De tempero. Pra dar um leve saborzinho. Gostei. E agora o azeite de oliva, né? Que eu jogo um pouquinho. Então esse daqui vai pro forno, temperatura de mais ou menos 180 graus. Esse vai pro forno. 200 graus, mais ou menos 20 minutinhos. Agora a gente vai pro último passo, que foi a... Isto. Que é os filezinhos da tainha que eu tirei. Né? Eu sou muito clássica, assim, né? Então eu gosto do meu alhinho. Né? Aquele alho batidinho. Sabe? E essa você vai pôr na brasa. E essa eu vou pôr na brasa também. Dá pra fazer na frigideira, dá pra fazer empanado, né? Então ele é um peixe, assim, que ele tem um... Uma... Um valor, né? Bom, pra gente encerrar, então, Maria Fernanda, esse aqui é a tainha recheada. Isso, a tainha recheada com as ovos, né? Com o bacon lá, que eu tava falando do surf em turf. Essa aqui é o peixe pizza. Esse é o peixe pizza, que ele foi assado no forno a 200 graus. Ficou 20 minutos. Menos até sem papel alumínio. E essa aqui? Esse é o nosso filé que foi braseado. Tá ok. Maria Fernanda, muito obrigada por receber a gente aqui, o pessoal da pousada também, que nos recebeu com muito carinho. Muito obrigada por ter participado. Obrigada a vocês, e vocês serão muito bem recebidas. E a gente se encontra no próximo Paraná História e Sabores, com mais uma delícia do nosso Paraná. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto